Floquinho se separou de Chiara Laticarteiro e agora ela está colocando ele na justiça para pagar uma pensão milionária para seus filhos. Mas Floquinho caiu na real e agora tem certeza que esses filhos não são dele, pois Chiara mentiu para ele, pois na sua árvore genealógica não tem nenhum cachorro de cor preta como ela havia falado, então não tem como esses filhos serem dele. Floquinho então vai ter que provar na justiça que não é o pai dessas crianças para não ser preso pelo delegado Peida e Chiara e para isso ele vai ter que fazer um teste de DNA. Floquinho liga para Negão da 300 e pede para ele fazer o DNA também, ele fala que vai fazer para provar que ele também não é o pai, pois ele nunca pegaria a mulher do amigo. Passado alguns dias o resultado do teste de DNA saiu e a família de todos envolvidos no caso se reuniram para ver juntos o resultado. Quando eles viram qual foi o resultado, todos ficaram surpresos.